Atlético-MG e Flamengo vão disputar a Supercopa do Brasil 2022. A conquista do Atlético-MG na Copa do Brasil, confirmada hoje, 15, coloca o Flamengo na Supercopa do Brasil de 2022. Os dois times irão se enfrentar no dia 20 de fevereiro para definir quem fica com o primeiro troféu da temporada. O Atlético-MG está na Supercopa na condição de campeão brasileiro. Mas como também faturou a Copa do Brasil ao desbancar, com sobras, o Atlético enfrentará o rubro negro, vice-campeão brasileiro. O regulamento feito pela CBF prevê que o jogo seja mantido, mesmo em caso de repetição de campeão. A presença do vice da Série A e não da Copa do Brasil, foi a opção da entidade para buscar o adversário na competição mais relevante. O Flamengo é o atual bicampeão da Supercopa do Brasil, já que disputou o troféu em 2020 e 2021 após os dois títulos seguidos do Brasileirão. As vitórias rubro-negras foram diante de Atlético e Palmeiras. A CBF ainda não definiu o local da partida de 20 de fevereiro, um domingo. Nas duas edições mais recentes, a partida aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Em termos de premiação, a CBF destina 5 reais milhões a quem faturar a Supercopa. O vice fica com reais, 2 milhões. Gostaram do vídeo nação? Escreve no nosso canal, deixar seu like para fortalecer o canal.